Atenção um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Mais uma versão do Big Brother do Brasil está chegando ao fim, com o muro formado na última terça-feira, 19, aberto para votação. A eliminação ocorreu na quinta-feira, 21 de abril, e de acordo com uma prévia da pesquisa UFO Chico até o final desta matéria, Pedro Scooby era o homem que poderia deixar a casa fortemente vigiada do Brasil, com 46% dos votos. Depois, a Eliezer a 30 dólares e DG, a 23%. Uma pesquisa de um site especializado em Big Brother do Brasil, também sugeriu que Scooby-Doo foi eliminado. Por exemplo, no site do UOL, Scooby tem 49,23% de folga, e Elie tem 40,54%, e Douglas é apenas 10,23%. No Notícias da TV, os surfistas lideram as rejeições com 51,39% dos votos, enquanto Elie com 32,4%. No Notícias da TV, os surfistas lideram as rejeições com 51,39% dos votos, enquanto Eliezer a 30,54% 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 dos votos. No Notícias da TV, os surfistas lideram as rejeições com 51,39% dos votos.